Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. E galera, vim trazer esse vídeo aqui só pra atualizar vocês que está funcionando esse bug monstro que é pra você ganhar em meia hora 4 milhões e fazer quase 100 né, fazer 80 levels aí em meia hora. Você vai subir 80 nível em meia hora fazendo esse bug. Galera, pra fazer esse bug, eu vou explicar aqui, mas vou deixar o passo a passo na descrição. Só tô atualizando vocês, que quando eu postei, eu postei ontem de madrugada, porque eu falei, eu ia postar hoje né. Mas daí eu falei assim, se eu posto amanhã, o que que acontece? Tem atualização e corrija, então eu postei de madrugada. Aí teve atualização e eu falei, eu vou testar né, pra ver se tá funcionando e continua funcionando, então eu vou atualizar vocês. Tem muita gente perguntando, tá funcionando ainda e tal. Então saindo esse vídeo aqui, a galera já sabe que tá funcionando. Bom galera, pra fazer esse bug aqui, você não pode ter pego aquele revólver dourado, que é o revólver lá do Red Dead. O que que acontece? Se você pegou já, você pode fazer no seu segundo personagem. Você vai pro seu segundo personagem e faz. Ah, caso o seu segundo personagem, você já tem o segundo personagem e pegou, e seu personagem não tem a level, você exclui seu segundo personagem e faz de novo. Mas isso, se ele não tiver a level, se não tiver o padrão, porque senão você vai ter que começar tudo de novo, beleza? E outra coisa, você não precisa de dinheiro. Quer dizer, você vai precisar de dinheiro sim, mas é só 50 mil. É só fazer algum servicinho e ganhar 50 mil pra você poder se registrar na Segure Service, tá bom? Então você consegue se registrar com o Magnata aí, com 50 mil, sem precisar comprar o escritório. Então não precisa de escritório, muitas eram as dúvidas da galera. O Glitch, o link pra fazer o bug passo a passo, vai estar na descrição. É só vocês acessarem e fazer passo a passo. Mas não tem erro. É assim, espera 12 minutos, chegou a mensagem, você pega a mensagem, assim que chegou a mensagem, você vai lá, procura o local, acha essa pista, chega de frente com a pista, se registra como chefe, inicia um serviço de aquisição hostil, que vai dar meia hora pra você ficar. Assim que você iniciou o serviço, é só ficar dando seta pra direita aqui, seta pra direita, e ficar fazendo esse bug aqui até acabar o tempo. Então dá pra você fazer uma hora, chegou meia hora, acabou o tempo. Você vê que faltava um minuto pra acabar o tempo, você fecha o jogo, abre de novo, espera a mensagem e vai repetindo até quando você quiser. Mais um porém, galera, esse Glitch, ele é perigoso também, tá bom? Porque esse Glitch é mesmo sistema daquele do Lester, e aquele do Lester foi retirado o dinheiro de quase todo mundo. Tem muita gente que não perdeu, mas a maioria perdeu. Eu perdi 50, é, 40 milhões naquele bug do Lester no PS4. Então, dá uma moderada, se for querer fazer, toma muito cuidado. Isso aqui é pra iniciante, então se você tem uma conta aí que tá zerada, pode fazer isso aqui, que é show. Beleza, galera? Então, é no vídeo mais informativo, o link pra fazer passo a passo tá na descrição, é só seguir e já era. Um grande abraço, fique com Deus, até mais.